Exato, e na verdade é assim Eu não sou patrão e não é um canal meu É um canal da mesma produtora do Desimpedidos A gente só separou Eu continuo sendo funcionária Muita gente pensa que eu fiz um canal próprio Não, eu sou um dos personagens do canal Tem também o Magalzão Magal que tá fazendo comigo outros programas A gente tem o BTS Tem o Time Lixo Flamenguista pra caramba Esse é Flamengo Raiz Esse é Flamengo E aí vai chegar mais gente Então a gente tá no começo agora Vai ter programa todo dia Então a gente já tá aumentando a grade Já tá aumentando a equipe Pegamos o estúdio agora Então é assim, a gente quer falar de futebol E de até outras coisas De um jeito bem leve, raiz, sem frescura E divertido e leve Porque eu gosto de entrevistar as pessoas Apesar de ter essa máscara